Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia, o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária. Bom dia ao nosso amigo aqui, suplente vereador Pedro, que chegou aqui agora. Está de parabéns, sempre trabalhando, né, Pedro? Se Deus quiser, vai chegar a sua vez, né? Tudo no tempo de Deus, viu, Pedro? Também quero dar bom dia, que está aqui na casa, ao professor Israel Macedo. Eu acho que você é meu parente, né? Porque eu sou Valdêncio Fernando de Macedo. Bora ver, muito bonito o que você está fazendo para o São Bento. Fiquei aqui um pouquinho emocionado, né? Porque, às vezes, muita gente não sabe nem de onde São Bento é, né? Quer dizer que São Bento era de Garinhus, né? E, no caso, Garinhus foi... Houve uma história agora dele, de grande, né? Que Garinhus era de Cleotinho, né? Aí mudou a história, Garinhus ficou mais velho, não teve isso. E é bom você fazer isso, está de parabéns, viu? Depois vamos procurar saber se a gente é parente, né? Presidente, também quero dar bom dia ao pessoal que assiste todas as quarta-feiras. A José Nil, do meu primo. A Bil, que trabalha lá na Granja Cajueiro. A minha amiga Macedo, né? Amiga Macedo, está sempre assistindo. Hoje, se Deus quiser, vou estar com ela, né? Presidente, coloquei umas felicitações aqui no dia de hoje. Começar por São Bento do Mundo, há 163 anos. Uma cidade que eu gosto muito. Eu, para quem não sabe, eu sou de Capoeiras, mas da cidade que eu já moro aqui há 42 anos, 43 anos, né? Então, sou apaixonado por essa cidade. Do fundo de coração, até às vezes eu digo à minha família, se eu chegar a falecer, me enterra aqui em São Bento, viu? Né, colega Junho de Jaricete. Tanto que eu amo essa cidade. Coloquei umas felicitações hoje para o Manuel Santos, meu vizinho, né? Manuelzinho Pedreiro. Também no dia de hoje, a Dilma Viviano, casada com o meu amigo Dayane. No dia de hoje, também a Brenna. Brenna mora fora do país, é casada com Paulinho e Paulo Afonso. E também nos da semana, já o Celane Oliveira. Antônio Carlos, lá do Espetim. Rosa Maria, lá de Caruaru. Nário Macedo, que trabalha na Prefeitura. Daniela Lima, Pastor Robson, que está com a loja, né? Material de elétrico ali, onde era Duval. A sua esposa, Andresa. A Gildete Malaquias. Leidia Muniz. Semana passada, tive no aniversário de Paulinho Grade. A Paulo César, Paulinho do Sindicato. A Parecida Lima, Sida. A Celso Machado, o garçom, né? Zita Almeida, que mora lá na minha rua. A Edja Xavier. E também, presidente. A semana passada, teve José Heleno Santos Azevedo. Seu Heleno, né? Seu Heleno é um pedreiro. Meu amigo, meu conselheiro, né, seu Heleno? E no domingo, eu não coloquei, mas também está fazendo o menino lá de Lajeiro. Meu amigo, Dentes da Água. Foi vereador, presidente da Câmara. Um abraço, Dentes. Presidente, começando meu discurso hoje. A semana passada, o secretário André Valença, de infraestrutura do município, esteve aqui. E ali no Joaquim da Silva Costa e no Adaiuto em 1 e 2, o problema é que cada dia está mais sério por água. Então, lá, quando solta água, solta água lá 10, 12 dias, essa água só chega até ali perto de Nailto, Nailto da Soveteria, na rua de Felipe do Queijo. Então, o secretário, junto com a Compesa, né, o presidente Avandil daqui sabe, que vai fazer uma obra. Tem que fazer uma obra, começando ali do ABF, ali naquela rua que vai descer na rua do prédio do padre, até perto da casa de Manoelzinho Pedreiro. Porque aquele bairro, bairro, lá está sofrendo muito sem água, porque não tem vazão. O bairro, em termos aí de 12 anos, 1.600 ligações de água foram ligadas. Então, muita gente liga para esse vereador, me cobrando, e eu sempre cobrando a Compesa. Mas, vai ter que trocar a tubulação, vai ter um transtorno lá na rua. André Valência, o secretário, que esteve aqui, que em breve, em breve, está começando essa obra lá. Porque, colocando os canos maiores, dá mais vazão. Você chega ali na rua de Alemão, muita gente conhece, Alemão que vem de moto, lá está sem água. Na rua da minha sogra, que é ali na rua de Itamar mesmo, sem água. Então, o povo está sofrendo, que eu digo direto, quando o caba tira 180, 200 reais, colega Pachequim, para comprar um caminhão d'água, é sacrificoso. E o povo já não tem dinheiro, né? E está comprando água, mas a Compesa garantiu, O secretário de obra aqui, também garantiu, que vai trocar toda a tubulação daquele bairro ali, que possa beneficiar, não uma, duas, três ruas, mas que possa beneficiar todas as ruas daquele bairro. Também, presidente, coloquei uma indicação hoje, A indicação é a 064, né? 64. É sobre aquela rua ali, rua Maria de Fatma e rua Loteamento Nossa Senhora, entre o Jesus Nazareno e o Alto Santiago. Aquele bairro ali, é, todo dia eu sou ligado, me liga, meu amigo Faguinho, né? Futuro doutor, que trabalha ali com o Felipe, Felipe Advogado, sobre o calçamento de lá. Para quem não conhece, quem fez aquele, aquelas casas lá, foi Paulinho, não, foi Cristiano de Paulo Afonso. Então, botei uma indicação aqui. Semana passada, falei com o secretário André Valença, que, veja, se pode calçar, já que está calçando aí a maioria de São Beto Una, lá também no loteamento. Semana passada, o secretário também disse, está faltando 97 metros, colega Juninho de Jaricé, também que é de lá. Ele está correndo atrás, teve uma emenda já aí do deputado deles. Também disse a eles que eu vou estar em Recife, vou cobrar também, que agora aquela obra deu, atrasou um pouquinho por conta de troca de governo, né? Era o governo Paulo Câmara que liberou o dinheiro, mas através dessa mudança de governo, atrasou lá. Mas, que nem eu disse, já calçou 93%, então está mais fácil de calçar aquele restante, que todo dia o povo me cobra. Pode, vamos ter fé em Deus, né? E no bom Jesus, que vai ser terminado aquela obra, e vai ter água para todo mundo, com a troca da tubulação lá, botando uma tubulação maior. Também pedi ao prefeito Alexandre Bateté, e isso aí é caráter de urgência, é sobre os buracos. Eu sei que choveu, Deus quiser, vai chover hoje, deve estar bonito, mas você andar dali, de César da Sol e Peças, até o trevo da Rua Nova, a Vimaria, está péssimo. Então, pedi que ele possa ver aí, com o governo do Estado, que possa, que lá é asfalto, né? Que possa resolver esse problema. Todos os dias o povo cobra, não só esse vereador, mas aos pares aqui, sobre os buracos da cidade. Então, eu sei que a cidade é grande, até o secretário disse a semana passada aqui, André Valença, que os recursos são poucos, mas bora correr atrás. Se precisar dessa casa, para essa casa ir à governadora do Estado de Pernambuco, com audiência, a gente vai lá cobrar, mas que resolva, que o povo está precisando, e o cara mandar dentro de buraco, não é bom não, né? Então, eu quero agradecer, parabenizar também, todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Que é dia 1, está chegando, e parabenizar São Beto do Una, mais uma vez, pelos 173 anos. Que o bom Jesus, continue abençoando, todos são beteses, e esse vereador, que tem tanto trabalho, na saúde de São Beto do Una, na segunda, já estive em Moreno, ontem, de manhãzinha, já estava em Garinhões, hoje, meu carro está em Garinhões, agradecer a doutor Gil, amanhã estou levando mais uma, agradecer a doutor Walsh, mais uma para operar, então, estou sempre trabalhando, fazendo o que posso, a demanda é grande, a demanda é grande, porque, é, aqui em São Beto, não tem cirurgia, todos os dias, o povo me pede cirurgia, e digo, primeiramente, Deus, porque sem Deus, nós não andamos, a gente tendo Deus, e paz tem tudo, todo mundo, que está na fila aí, pode ter certeza, que essas cirurgias, vão sair, porque, infelizmente, colega, vossa excelência Pachequi, nosso deputado, Vônica Herói, não se elegeu, era o que colocava, colocava as emendas, lá em, no infantil, em Garinhões, e a gente está tendo, umas dificuldades, queria pedir aos pares, que tivesse o deputado, quiser colocar uma emenda, lá no hospital infantil, seja bem, seja bem-vindo, essa emenda, que essa emenda serve, a população de São Beto, um bom dia, e que o bom Jesus, abençoe, todos os São Beto, esse.